A nossa série, que tem a ver com o Êxodo, mas é uma série dentro de outra série. O nome da série é Beleza. Vou falar de beleza não apenas no sentido de beleza física e preocupado apenas com a questão estética relacionada à roupa, mas beleza num contexto geral. Então vamos lá, Êxodo capítulo 28. Vamos ler. Versículo 1. E chamarás dentre os israelitas, teus irmãos, Arão, e seus filhos, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para me servirem como sacerdotes. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Para glória e ornamento. E essa frase vai ser repetida ainda mais uma vez. O capítulo 28, praticamente inteiro, é apenas Deus preocupado com roupa, com a roupa do sacerdote. Entretanto, é muito engraçado ver hoje uma pericrente, seminua, dizendo, e Deus lá se preocupa com roupa? E de que adianta irmãs com o corpo totalmente vestido e o por dentro está podre? Esse é o argumento, tão canalha, mas tão canalha. Eu tenho alguns motivos que me motivam a pregar sobre este texto. Primeiro, porque eu estou seguindo o mesmo texto. Mas há um motivo também que me inspira a pregar esta série sobre beleza. É o fato de ver tantas crentes, tantas cristãs piedosas, moças de Deus, que se vestem horrivelmente. Que se vestem como pessoas deste mundo. Deste mundo caído, sensual e maligno. Não apenas isso. A ideia, ideias completamente erradas sobre o que é beleza. A atitude básica que tem se tomado em relação à sensualidade do mundo é, quais têm sido as respostas que muitos cristãos têm dado à sensualidade do mundo? Alguns adotam e incorporam a sensualidade. Outros respondem à sensualidade com feiura. Eu quero tentar mostrar ao longo dessas pregações. Primeiro, beleza importa. Beleza é importante. Não apenas fisicamente. Em toda a existência. Beleza é um valor. Assim como verdade e justiça. Assim como carecemos de pão. Precisamos de beleza. A beleza aponta para Deus. Há um padrão de beleza? Ou o critério estético é julgado sempre ao gosto do freguês? É o que eu acho. Eu acho esse bonito e acabou. Existe um padrão? Existe mau gosto? Vou tratar disso semana que vem. Como lidamos com a beleza física? A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre o tipo de vestimenta que você deve usar. Como lidamos com a feiura? Como as feministas lidam com o relativismo e desprezo à beleza? É sobre isso que eu vou pregar aqui ao longo dos próximos domingos. E eu quero começar dizendo que a cultura tem o poder de transformar algo absurdo em algo normal. Normal. Você ouve tanto e desde cedo que a grama é rosa. Que mesmo os argumentos mais incisivos e irrefutáveis caem por terra. Diante do poder de uma cultura que o doutrinou desde cedo a acreditar que a grama é rosa. O senso moral do ser humano médio é todo mundo faz. Se todo mundo faz, é normal. Se todas as mulheres andam com as coxas de fora, é óbvio que só pode ser normal. Minha mãe fazia isso. Em todo lugar que eu vou, todo mundo se veste assim. Então é óbvio que não há nenhum problema nisso. É engraçado também notar como que o ignorante sempre acha que seus pensamentos são dele. O ignorante sempre tem a ilusão de que ele é livre. Ele não é. Não, não é. Há um filme chamado O Diabo Veste Prada. Alguém já viu? Eu lembro que na época eu pensei, deve ser prata, deve estar errado. Porque nem sabia que prata é uma marca. Prada é uma marca, não é? Compra só no Braz, então? Prada. O Diabo Veste Prada. A história de uma executiva da moda, importantíssima. Mulher poderosa. E há uma estagiária que está começando a se envolver neste segmento, no campo da moda. Não, nem por muita escolha, porque ela desprezava a estética. Numa das cenas do filme, a poderosa executiva está em dúvida sobre dois cintos de tonalidade bem parecida. Um verde lá. E aí, a mocinha que desprezava a estética, dizia ela, estava lá com um suéter horrível e uma saia que não combinava nada com nada. E ela ria e dizia, qual a diferença? Nessa hora, a executiva poderosa diz assim para ela, você escolhe esse suéter horroroso porque está tentando mostrar ao mundo que se leva muito a sério para se portar com a sua roupa. Você está achando que a sua escolha foi livre, não é? E aí ela diz o seguinte, esse suéter é da cor, você sabe que azul que é? E ela vai dizendo, não é azul tal, tal, tal. Não, é este azul aqui. No ano de 2002, um estilista soltou essa cor. Logo em seguida, outro estilista o acompanhou. Logo em seguida, um efeito cascata. Vários outros estilistas acompanharam essa cor até que chegou nos brechós da vida e você foi lá e comprou com certeza em uma liquidação. E aí a executiva poderosa conclui, mas você pensa que você fez uma escolha enquanto está usando um suéter escolhido para você por pessoas desta sala. É verdade. É verdade. As roupas que você usa, que você às vezes pensa que foi você que escolheu, é só uma reprodução da cultura. Outras pessoas escolheram por você e você desde sempre aprendeu a usar. E a maioria delas são horríveis, são feias, deformam o seu corpo. Por exemplo, você já viu aquela moça que está um pouquinho acima do peso, mas ela tem que usar aquela roupa justa em que faz uma língua aqui, a barriga dela? Parece uma língua de boi. Já viu? E eu penso, o que se passa na cabeça dessa moça? Ela não está notando que o negócio está horrível? Eu estava... Onde eu estava, gente? Não lembro. Ah! Estava no hospital para fazer a minha cirurgia no meu joelho. E aí, uma moça na calça leg, com a barriga enorme, e um celular bem aqui assim, eu não consegui deixar de olhar. Eu respirei. Não é possível, ela não está vendo. E o pior que assim, atrás era uma tábua na frente, grande. Eu falei, gente, mas essa não é a roupa para ela. Ela não está vendo. Ela não percebe que está horrível. Ela nem é tão feia, não, gente. Mas por que ela está fazendo isso, meu Deus do céu? Você pensa que você fez uma escolha. Você está usando uma roupa que nós escolhemos por você. A cultura é assim. A cultura molda você. Molda você. Hoje, então, vamos falar sobre a beleza importa. A beleza é importante em todos os aspectos da nossa existência. Primeiro, a beleza é útil. A beleza é útil. Aqui, em Êxodo capítulo 28, qual é o motivo pelo qual Deus determina que se façam roupas para os sacerdotes? Para cobrir do frio. Para proteger do frio. Para proteger a pele. Não. Deus nem menciona isso. Glória e ornamento. Ornamento é embelezamento. Glória e beleza. E ao longo de minha pregação e da escritura, você vai notar isso. Beleza e glória. Andam juntas. Beleza e glória. Hoje, há uma ideia, inclusive no meio cristão, de que só é importante aquilo que é útil. Aquilo que é belo deve ser descartado. E quase sempre é visto como vaidade. Por exemplo, na sua casa, se você coloca um piso mais bonito, você e o pastor chegam para ver a sua casa, você já começa a pedir desculpa. Não. Estava na promoção, pastor. Pelo amor de Deus. Por quê? Porque ensinaram a você que só é necessário aquilo que é útil. Um piso de porcelanato não é... Não faz diferença. Qualquer piso é pisável. Você está colocando isso apenas por beleza. Então é vaidade. Você está pecando. Essa é a mentalidade. Essa é a mentalidade. Talvez um das pessoas que tenha ajudado a influenciar isso, influenciar os homens a pensarem assim, seja o arquiteto Louis Sullivan, como descreve Roger Scruton em seu livro Beleza. Ele diz assim, o arquiteto Louis Sullivan disse que a beleza na arquitetura e por implicação nas outras artes úteis surge quando a forma segue a função. Quando a forma segue a função, eu vou explicar. Só é bonito se é útil. É bonito se é útil. Esse seria o pressuposto para efetuar um juízo de beleza. Se for útil, é belo. Os cristãos têm acreditado nessa besteira. inclusive é por isso que, por exemplo, você frequenta algumas igrejas, a maioria delas, evangélicas, é muito feia o prédio. O nosso, por exemplo, está, mas nós vamos melhorar. Por quê? É vaidade. Não é necessário se embelezar algo. A gente só precisa de coisas úteis. É por isso, inclusive, que você vai em muitas casas e as pessoas hoje, elas concretam tudo. Por quê? um jardim não é útil. Não é útil. É por isso que você frequenta algumas igrejas e a música é horrível. Mas é verdadeira a música. Mas eles dizem, o que basta é que tenha verdade. Não é necessário ter beleza. Por isso você chega lá e a música é assim. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Tem verdade na música? Não tem harmonia, não tem ritmo, não tem melodia, que é o que traz beleza. Para eles, eles acreditam que não é necessário. Isso é inútil. Inútil. É claro que, principalmente em um país pobre como o nosso, isso é uma bênção em que se pode esconder a inveja através desse discurso de acusar o outro de ser vaidoso. Mas talvez haja uma outra acusação aí. se alguém que preocupa-se com a beleza é vaidoso e aquele que preocupa excessivamente com o que é útil não pode ser avarento e materialista? Oscar Wilde disse o seguinte, a arte é inútil. A arte é inútil. O que ele quer dizer com isso? É uma crítica à arte? Não. Eu vou explicar por meio de uma figura, de um exemplo. uma calça. Quando fizeram calças jeans para os homens trabalharem, colocaram bolsos. Por quê? O bolso é útil para colocar ferramentas. Agora, um desenho aqui. Alguma coisa que enfeita é útil isso? Isso é necessário? Não é. Não é, de forma alguma. A cor, a não ser que a cor exista para informar o seu tipo de trabalho, a cor também é inútil. Ela é só para embelezar. está vendo como que essa ideia de a beleza é inútil? A beleza é inútil. A arte é isso que Oscar Wilde está querendo dizer. A beleza é inútil. Mas quem disse que a vida é feita apenas de coisas úteis? Quem disse? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. O ser humano é matéria, mas o ser humano é alma. E beleza toca a alma. assim como nós precisamos da palavra de Deus para os nossos espíritos, precisamos de beleza porque beleza é um valor, assim como verdade e justiça. Verdade e justiça. Um exemplo claro disso, de como ansiamos beleza, Steve Jobs. Uma das empresas, das maiores empresas de todos os tempos. E qual o seu segredo? Unir o útil com o que é belo. O seu biógrafo disse o seguinte, a sua paixão era a conexão da beleza com tecnologia. Eu vou falar a verdade. Eu tenho aqui os meus, é tudo aí. Eu não queria nem saber se funcionava, eu achava tão bonitinho. Eu olhava os outros e falei, gente, mas vou pagar mais caro porque esse aqui é tão bonitinho. Segundo, a beleza é um valor, assim como verdade e justiça. Aqui o texto declara, vistam-se para glória e ornamento. Vejamos o que a escritura fala sobre beleza. Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória. Viu de novo? Beleza e glória? Beleza e glória? Outro texto. Salmo 96, 9. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Santidade é sinônimo de justiça. Na beleza da santidade. Olha como que beleza e justiça andam juntas. Isso está em toda a escritura. Quando Deus cria o mundo, Ele diz, é bom. Por quê? Por quê? É bom. Porque é belo. Diante da ordem e do equilíbrio, surge beleza. Então Deus olha e diz, é belo, é bom. A Nova Jerusalém, como ela é? Ela é um puxadinho para fazer um churrasquinho na laje? Como que é a Nova Jerusalém? Ruas de ouro, pedras preciosas por todos os lados, inclusive no fundamento da muralha. Como assim? Pedras preciosas são para decoração, para enfeite. O que Deus está dizendo, então, ao declarar que a cidade, a Nova Jerusalém, que é o céu, até o fundamento é de pedra preciosa. Não há um metro quadrado na eternidade que não seja belo. Não há um centímetro na eternidade, na glória, que não seja belo. Para Platão, a beleza era um valor último, equiparado à verdade e justiça. Como assim valor último? Um fim em si mesmo. Por exemplo, você não pode perguntar, ei, por que você acredita no que é verdadeiro? A pergunta é ridícula. A verdade já é um fim em si mesmo. Você não crê na verdade por outro motivo, você crê simplesmente porque a verdade não é necessário acrescentar nada a mais. Poderíamos fazer o mesmo em relação à beleza? Ei, por que você gosta dessa estátua, dessa música? Poderíamos responder simplesmente assim? porque é belo. E aí, então, não haveria necessidade alguma de argumentação contrária? Apenas dizer, quero porque é belo. É possível? Nem sempre. E aí discordamos, obviamente, de Platão. Nem sempre. A beleza pode esconder maldade. É o que declara Provérbios. A beleza é enganosa e a formosura é vaidade. Mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Provérbios declara que a mulher bela pode enganar o homem para destruí-lo. Na mitologia grega, as ninfas, por meio de seu canto belo, seduziam os homens e os matavam. Betseba, por meio de sua beleza, seduziu Davi e trouxe morte à casa dele. Sansão foi enganado por Dalila, que era bela. A beleza, então, ela pode esconder injustiça. Pode sim. mas, por outro lado, a beleza é, sim, um fim em si mesma. Como assim? Uma árvore. Você tem uma árvore, você tira a madeira dela para fazer uma cadeira. Então, nesse sentido, essa árvore não é um fim em si mesma. Ela é um meio para que você tenha outra coisa. Você tem uma árvore para ter sombra. Você tem uma árvore em casa para ter algum fruto. Em todas essas aplicações, a árvore é um meio. mas imagine que você tem em sua casa uma árvore que não cobre você do sol, não protege você do sol, não lhe dá nada para que você produza alguma coisa, não lhe dá fruto. Por que você a tem ali? Simplesmente para embelezar. Nesse momento, essa árvore é um fim em si mesma. Ela existe apenas por ser bela. É nesse sentido que a beleza é tão importante quanto o amor. Você não casa com uma mulher para que ela lave para você. Você não tem um filho para que o filho lhe dê alguma coisa. Um filho é um fim em si mesmo. Uma esposa é um fim em si mesmo. No sentido de que você a deseja, no sentido de que você deseja o bebê simplesmente porque ele é. Por nada a mais, nada que ele venha a produzir. a beleza é assim. O mesmo se dá com a beleza. Quer ver? Por que você coloca um quadro na sua casa? Por quê? O quadro ele é útil? Ele segura a parede? Se você retirar o quadro a parede cai? Não. O que? O quadro protege e ele aquece a casa? Não. Ele traz sombra? Não. Ele existe simplesmente porque ele é belo. Só. Só isso. Só isso. Por que você pinta o seu carro quando o seu carro arranha? Se o seu carro estiver arranhado e você tiver que levar lá na oficina do meu irmão do Natal, já vai. Por que você leva lá na oficina o carro? O carro arranhado não te leva aos mesmos lugares? Mas por que te incomoda o arranhado? Porque a vida não é feita só de coisas úteis. a gente precisa do que é belo. É por isso que todo dia você arruma sua casa. É por isso que você quer trazer ordem à sua casa. E esse já é um tema da minha próxima pregação. Ordem traz beleza. Você não diz isso na sua casa? Minha casa está arrumadinha, está bela. O caos não gera beleza. O caos provoca feiura que provoca horror. A ordem provoca beleza que traz deslumbramento que nos leva até Deus. se Deus se preocupasse apenas com funcionalidade as árvores seriam todas cinzas. Mas não são. Olha aqui como Deus se preocupou com a beleza lá na criação. No Jardim do Éden. Deus fez árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Notou que a beleza vem antes até do que o alimento? árvores agradáveis à vista. Terceiro e último princípio. Beleza consola, inspira, emociona e te leva para mais perto de Deus. A feiura provoca horror, perturbação, inquietação. A beleza traz paz, tranquilidade, acolhimento, conforto. é por isso que quando você chega a alguma casa em que há desordem, você sente angústia. Por exemplo, uma vez eu estava na casa de uma pessoa que arrumava violão para mim, eu entrei, foi a única vez que eu entrei, já saí rapidamente porque eu já estava ficando deprimido. A casa era uma zona, ele morava sozinho e gente do céu, é sério, de você entrar e você começar a ficar, começar a se sentir mal. Uma outra vez, eu já contei para vocês aqui, minha esposa estava com infecção de urina e o médico disse, olha, vai ter que internar. Fui para casa pegar lá alguma roupa para ela, quando eu voltei, minha esposa estava num quarto que havia duas senhoras semi-mortas, eu até fiz questão de tocar para ver, porque eu falei, gente, sem nunca ter estudado o assunto, sem nunca ter pensado no assunto, eu fui arrancando o soro da minha esposa e levando para outro lugar. Por quê? Era só uma infecção de urina, ela não ia morrer, mas a sensação de um lugar feio, horrível, era essa, falta de esperança. É por isso que quando os homens acreditavam em Deus, a arte servia para retratar beleza que deslumbrava e apontava para Deus. Hoje, como os homens não acreditam mais em Deus, a arte serve para chocar. Vou falar disso posteriormente, mas um artista, Deschamps, ele expôs um urinol e disse isso aqui é beleza. É claro que isso não traz conforto, consolo, isso traz o quê? O que isso traz? Horror, falta de esperança, porque se Deus não existe, não existe certo e errado, se não existe certo e errado, é claro, não existe também feio ou belo. É simples assim. E as pessoas achando que as coisas existem naturalmente, não, 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 sempre existe um pensamento por trás. essa própria, a própria cultura podre, feia, as músicas horríveis, tudo isso, tudo isso, é sim, diretamente, está diretamente ligado à ideia de que os homens abandonaram o Senhor, abandonaram o seu Criador. A beleza, ela importa tanto que a falta dela é juízo de Deus. Isaías 3,18, o profeta está encrepando Israel, está trazendo sentenças de juízo sobre Israel. Uma delas é que o povo seria guiado por crianças. A segunda é que a pobreza seria tamanha, tamanha, que, que, se um homem estivesse vestido, isso já seria qualificação necessária para que ele fosse rei de Israel. E por fim, Deus diz, eu vou tirar todos os enfeites de vocês. É o que declara Isaías. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite dos anéis, dos tornozelos e as toucas e os ornamentos em forma de meia lua, os pendentes e por aí vai. Aqui, o texto não é assim. Vocês eram vaidosas, por isso eu, porque isso aqui é vaidade, por isso eu estou tirando. Não, não, porque lá em Êxodo, aqui em Êxodo, Deus havia dado para o povo esses ornamentos. Deus disse, eu vou abençoá-los, as riquezas dos egípcios serão transferidas a vocês. Se fosse pecaminoso, Deus não deixaria que o povo ficasse com aquilo. Deus não pode dar aquilo que é mal, aquilo que é pecaminoso para mim e para você. Deus não tenta ninguém. Então, não, isso aqui é Deus dizendo, eu vou deixar vocês, o país, feio. Onde, porque não há verdade no meio de vocês, também não haverá beleza. Não há justiça, não haverá beleza. A beleza não importa ou é sempre vista como vaidade. Esse tem sido o lema. Como eu disse agora há pouco, abandona-se Deus, abandona-se a verdade, a justiça e a beleza. Sem Deus, sem certo e errado, sem belo ou feio. É óbvio que isso é uma desgraça, porque, e é o que eu vou tratar nas próximas pregações, se há um padrão de beleza, eu não posso tocar de qualquer maneira. Há um padrão, há um jeito de se tocar que é bonito. Eu não posso me vestir de qualquer maneira, há um jeito de se vestir que é uma maneira bela. Eu não posso trabalhar de qualquer maneira, há um tipo de trabalho que é bonito e há outro que é inferior. A crença de que existe beleza nos aproxima de Deus e eleva o nosso padrão, faz com que a gente queira ser melhor. mas, mas, infelizmente, muitas pessoas têm respondido à vaidade, à sensualidade com feiura. Com feiura. A arrogância lá do mundo com feiura, achando que não precisam fazer coisas bem feitas, porque se lá os homens fazem para se mostrar motivados por vaidade, aqui então trabalharemos de maneira porca. em Mateus, Jesus está dizendo para as pessoas não fiquem ansiosas. Eu visto os lírios do campo de uma maneira que nem Salomão se vestiu. E aí, olha lá o que Jesus diz. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um desses lírios que eu vesti de maneira bela. Viu mais uma vez aqui? Glória e beleza? Glória e beleza? Eu quero encerrar contando a minha história do quanto eu valorizo e acredito que a beleza é importante. O quanto a beleza é um valor. As minhas filhas. As minhas filhas se chamam Isabela e Helena. Só por isso. Porque eu creio que a beleza é um valor. Isa Bela. E Helena. Porque Helena, a famosa Helena dos troianos, era tão bela que trouxe o caos. Ela usou a beleza e a beleza dela serviu de instrumento para provocar uma guerra que durou dez anos. A minha não é dos troianos, é a Helena dos cristãos. Espero que a beleza dela não seja para isso. Mas, de qualquer maneira, beleza. Beleza. E também, por associar principalmente a beleza às mulheres. As pessoas são tão ridículas. Eu escrevi ontem, biquíni e calcinha, a mesma coisa. Eles falam, por que você não fala sobre cueca e sunga? É a mesma coisa. Eu sei que é. Eu sei que também é. É que não deveria ser. Nem debate isso. Nem deveria. Porque homens de verdade nem deveriam ficar tão preocupados. Nem deveriam. Deveria ser só uma preocupação de mulheres. É triste chegar... Às vezes você vai a uma academia e vê o homem lá. Parece uma moça. Nossa, estou fazendo biquinho. Sabe? É por isso. É por isso. Os céus proclamam a glória de Deus. Como? Como os céus proclamam a glória de Deus? Ordem. Equilíbrio. Como eu disse para vocês semana passada. Lá no monte, lá pilões, sei lá na onde. O óleo e a ordem. A equilíbrio. E há um temperinho lá no meio, um IP amarelinho. Equilíbrio. Tudo no seu devido lugar. O som. Tudo belo. A ordem remete à beleza e a beleza remete a Deus. Por quê? Porque se você chega à sua casa e o lixo está virado, há duas suposições. Primeiro, um cachorro revirou. Segundo, o acaso. O acaso gera o caos. Mas se você chega à sua casa a uma obra de arte, você nunca supõe que o caos fez isso. A ordem remete à inteligência. A ordem aponta para a beleza que aponta para Deus. nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Nem só de letra viverá uma música, mas de boa melodia, de harmonia e de ritmo. Nem só de quartos e banheiros viverão uma casa, mas de vasos, de quadros e de jardins. Nem só de algodão viverá uma roupa, mas de cor e de beleza. Porque nós ansiamos beleza. O mundo hoje, ele é mais deprimido. O suicídio, já entre os jovens, é a segunda causa de morte entre os jovens. Não tenha dúvida. As músicas são mais feias. A arquitetura é horrível. As pessoas se vestem de maneira miserável. Você já viu como se vestiam as mulheres da década de 50? Quando uma mulher passava, era um espetáculo. É sério. É sério. Era um evento. As mulheres se vestem hoje miseravelmente. Não apenas sensuais. Horríveis. 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 Nós ansiamos por beleza. A beleza é um atributo divino. A beleza nos aponta para Cristo. Nós precisamos fazer as coisas de maneira bela. Nós precisamos de beleza assim como precisamos de pão. Vamos ficar de pé? vermelas. Vamos lá. Obrigado.